Senhor presidente, vereador Jean Daniel dos Santos Pirola, senhores vereadores, povo brusquense que se faz aqui presente e lota as galerias do plenário, cumpre-se aqui o rito constitucional. As formalidades e procedimentos jurídicos investem temporariamente das funções de prefeito do município, com a responsabilidade de gerir os negócios públicos até que a Câmara Municipal defina os titulares dos cargos de prefeito e vice para cumprir o mandato até 31 de dezembro de 2016. Sem rodeios e subterfúgios, me dirijo à sociedade brusquense para confirmar que a interimidade que hoje começa será administrada sob a luz dos sagrados mandamentos constitucionais da legalidade, transparência, moralidade, razoabilidade e publicidade. Convoco todos os eleitores, contribuintes e consumidores de todas as classes da nossa sociedade ao compromisso de garantirmos a paz, a normalidade e a felicidade coletiva, que é o que nós merecemos. A Câmara Municipal de Brusque, Casa de Anseios Populares, será convidada a governar junto e a exercer a larga experiência de conhecer os problemas, dramas e anseios da base de todo o nosso tecido social. Nossos atos administrativos serão para todos, sempre direcionados a promover políticas públicas, hábitos, costumes, valores e tradições. Respeitaremos sempre os cidadãos no amplo sentido constitucional. Eles serão o foco de todas as decisões que lhes permitam um acesso completo e irrestrito à saúde, educação, transporte, segurança, creche, habitação e cultura. Faremos um governo para incluir a todos, com a aplicação das técnicas administrativas, sem entraves burocráticos, olhando sempre adiante, vislumbrando o futuro de boas promessas e esperanças. O gabinete do prefeito e de todos os secretários estarão sempre abertos para escutar a voz das ruas, que serão fonte e medida das decisões deste governo. Desejamos transformar a prefeitura numa mesa redonda, que permita livres manifestações, debates, negociações e os entendimentos com as entidades governamentais e não governamentais. Vamos juntos, movidos pelo desejo de avançar, firmar um pacto por Brusque e sua gente. Carrego comigo a força da juventude, desejo de acertar, entusiasmo de realizar com sucesso essa experiência desafiadora. Vamos todos juntos, e confio nessa sensação boa que vocês estão nos passando. Salve Brusque, imortal! Muito obrigado!